Bom galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bom. Hoje vamos falar sobre quanto tempo seu corpo leva para digerir os alimentos. Bom, mas antes da gente começar, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações e não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Valeu! Saiba quanto tempo seu corpo leva para digerir os alimentos. Final de ano chegando, muitas festas e com elas as comidas, certo? Você é daqueles que sente fome mesmo depois de comer? Então você vai se surpreender ao descobrir quanto tempo seu corpo leva para digerir os alimentos. Mas essas não são as únicas surpresas quando o assunto é digerir os alimentos. Mas isso você vai conferir onde estão listados alimentos e bebidas, levando a porção individual de cada um deles, como um copo, um prato, um pedaço e assim por diante. E o tempo que nosso corpo leva para digerir os alimentos. Quando você bebe água, a digestão é imediata. Quando você come frutas vermelhas, a digestão é em 20 minutos. Ovas e laranjas em 30 minutos. Maçãs e peras em 40 minutos. Saladas sem azeite em 40 minutos. Suco de frutas em 45 minutos. E é suco de fruta, tá? Não é suco de pauzinho, nada disso. Suco pode ser da polpa ou suco da fruta. Estamos entendidos, né? Repolho e milho, 45 minutos. Ovos, ovos, 45 minutos. Cenouras e nabas, 50 minutos. Salada com azeite, 1 hora. Peixes, 1 hora. Sopa, igual eu comi. Antes de gravar esse vídeo aqui para vocês, eu comi sopa. Com macarrão, batata, cenoura e carne. 1 hora. Batata, só batata, 1 hora e 30 minutos. Laticínios, 2 horas. Macarronada, 2 horas. Refrigerante, 1 copo, 2 horas. Pizza, de 2 a 3 horas. Café médio e pão com manteiga, 3 horas. Carnes, mais 3 horas. Arroz e feijão, 3 horas. Bacon, 12 horas. E aí, conseguiu calcular quanto tempo vai levar para digerir os alimentos que pretende comer nesse Natal e Ano Novo? E aí, conseguiu calcular? Não, né? Então, bora para mais um assunto, né? Porque esse vídeo... Tem que ter alguma explicação para esse vídeo. Por que demora tanto a gente a digerir os alimentos, né? Ó, vamos lá. O corpo humano leva algum tempo para fazer a digestão completa dos alimentos. Mais especificamente, até 72 horas para ser digerido por completo. Ou seja, a digestão dos alimentos consumidos em um dia pode até levar 3 dias para ser inteiramente realizada. No entanto, essa é apenas uma média, pois o tempo exato da digestão varia conforme o corpo e o metabolismo de cada pessoa. Não só, diferentes alimentos levam tempos diferentes para serem ingeridos e problemas relacionados à digestão podem impactar a velocidade com que o corpo processa os nutrientes. E por que a digestão leva tanto tempo? A digestão pode levar dias, pois é um processo complexo. No entanto, a princípio, os alimentos consumidos se movimentam rapidamente assim que chegam no aparelho digestivo. Por isso, em apenas 8 horas, os alimentos se deslocam entre o estômago, por onde passam primeiramente e onde a comida entra em contato com o ácido gástrico. E o intestino delgado, localizado entre o estômago e o colo. E posteriormente chega ao intestino grosso, também chamado de colo. No intestino delgado, os alimentos entram em contato com outros líquidos digestivos, com rabine e com enzimas digestivas advindas do pâncreas e do fígado. Olha galera, se ficar muito difícil aqui para vocês entenderem, eu vou passar um vídeo, tá bom? Não é um vídeo meu, mas não deixa de ser um vídeo legal, né? Pera aí galera. E aí E aí E aí Uma vez que os alimentos chegam ao intestino grosso, eles podem permanecer, eles podem permanecer ali por mais de um dia inteiro, onde serão melhores, melhor digeridos. Ainda é também no intestino grosso que a água dos alimentos é absorvida pelo corpo. Bom, vou botar um vídeo aqui para vocês. O que é isso? 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 O que é isso?